Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta quinta-feira, 27 de abril de 2023, o galo tá foda, não tem outra palavra pra dizer, a não ser essa não, o time não vem jogando nada, passamos um aperto, ontem fomos salvos dos pênaltis aí na bacia das almas, até demora pra dormir depois, né? Tanto aperto que a gente passa, com um time tão caro, uma folha salarial em volta dos 15 milhões aí por mês, não pode sofrer desse jeito, apesar das questões do campo, não pode sofrer pra se classificar em cima de um time da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então tá faltando bola, a cobrança tem que haver sim, alguns não tem condição nenhuma de vestir a camisa do galo nesse momento. Mas vamos pra, a única alegria que nós temos aqui é realmente acompanhar as obras aqui da área. Pessoal, tem que tomar um certo cuidado, o helicóptero tava sobrevoando aqui agora há pouco, eu tive que esperar um pouquinho pra poder decolar, parecia o helicóptero das TVs. Então, a prioridade do uso do espaço sempre é deles, né? Se eu vejo que tá abaixo antes de decolar, eu acabo esperando, não tem jeito. E aqui nós temos novidades aí, na área onde vamos ter a duplicação dos viadutos, do viaduto, né? Tem um guindaste por ali, logo ali em frente, ó, já começando pra iniciar uns trabalhos por ali, ó. Eu tô chamando esse local aqui de Triângulo das Bermudas, porque por duas vezes essa semana, eu tive um problema aqui, técnico, com equipamento, fazendo voos aqui perto do viaduto, né? O equipamento simplesmente travou o controle aqui, apagou, não queria conectar, o drone ficou voando lá por uns 15 minutos. E como eu decolei daqui ontem, por exemplo, ó, quando ia acabar a bateria, tentou pousar e eu decolei abaixo dessas árvores. Ele ficou aqui, a um metro acima dessas árvores, por uns 10 minutos. Reiniciei o controle, fiz um tanto de coisa, mas não tava conseguindo reconhecer. conectar o aparelho, não. Ele ia acabar descendo e ficando preso aí. Eu ia virar meme por aqui, então passei um aperto ontem e a outra vez. Foi que o drone perdeu o sinal de vídeo. E eu tava bem longe aqui do viaduto. Eu tava lá embaixo no Express, então, deixei o drone no ar e vim. Até perto aqui do viaduto, consegui trazê-lo no visual. Sem imagem de vídeo. Duas vezes isso aconteceu bem aqui no viaduto. Tem uma caveira de burra enterrada por aqui, mas... O guindaste está se posicionando por aqui também, ó. Não sei se é o guindaste, já que vai trabalhar com as maiores vigas que são instaladas aqui hoje à noite, ó. Não sei se vai ser esse guindaste aqui. Acredito que não. Não sei se ele teria capacidade de estender a lança até lá no meio da viaduto expressa e manobrar a carga a essa distância, ó. Ele teria que pegar a peça em algum lugar aqui. Provavelmente os caminhões subam essa rua lateral aqui, se for esse caso. E vai movimentar essa peça até o vão lá. Não sei se ele teria como fazer isso com essa extensão da lança. Todo mundo sabe que quanto mais longo é o comprimento da lança, menor é a capacidade de peso, né. Então a gente tem alguns problemas logísticos nisso aí. De física, é claro, né. Mas se ele está aqui, está para o lado, ele não está aqui à toa. Depois eu vou passar por ali e vou perguntar à galera se realmente esse vai ser o guindaste. Que vai operar aí as vigas maiores de 41 metros. E deve estar a caminho hoje. A previsão é de instalação hoje à noite, né. E aí o guindaste da Transpés. Eu tentei contato com a Transpés aí. Para verificar a possibilidade de fazer um vídeo corporativo aí dessa instalação, né. Mas ainda não obtive sucesso não. Então vamos lá. O pessoal está patolando o equipamento aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar a capacidade de carga dele em algumas das inscrições laterais. Vamos ver se a gente acha aqui, Transpés. Ele tem 2.75 metros de largura. Eu acho que é um guindaste de 100 toneladas. Se aquilo ali for a capacidade de led. Sem ter. Mas a gente sabe que tem algumas questões aí, né. Por exemplo, talvez eu não consiga essa capacidade toda com a lança totalmente estendida. Com a carga lá na ponta, né. E levar a grandes distâncias. Mas acredito que provavelmente seja essa a máquina, sim. Que vai trabalhar no instamento aí das peças logo mais. Estarei lá no... Estarei lá no... Podcast hoje lá no Pod Fala Galo. Vou deixar aqui... O link na descrição desse vídeo. Então hoje às 19h30 lá no canal do Fala Galo. Teremos o Pod Fala Galo por lá. Então vamos lá mostrar a força do nosso canal, né. Demorou muito. Ter uma oportunidade lá de ser entrevistado pelo Betinho. A gente fazia a produção lá do conteúdo. Então eu falei com ele, ó. Dá uma chance pra gente ir que nós vamos mostrar a força do nosso canal. Vamos lá hoje mandar perguntas e tudo mais. Saindo de lá. Eu vou vir fazer o acompanhamento da obra aqui mais uma vez. Então pessoal, é isso. O guindaste posicionado. Aqui na cabeceira do viaduto, prontinho pro instamento. O que deve acontecer, acredito eu, logo mais. Vou confirmar se é esse o guindaste que vai trabalhar aqui. Se vai ser também apenas um, né. A gente teve alguns casos aí na obra que foram necessários dois guindastes pro instamento das peças. Não sei se vai ser esse o caso por aqui também. Mas vai ser uma operação fantástica. Isso com certeza. Beleza? Então eu vou por aqui finalizando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. Tchau. 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 Tchau.